Oi todo mundo! Gente, pra fazer essa pasta em gel brilho e alumínio você vai precisar de 1 litro de óleo que está sendo colocado nessa bacia, óleo reutilizado, que foi usado pra fritar salgadinhos e em vez de jogar fora vai ser feito pasta de brilho. Esse óleo ali foi peneirado duas vezes, mas de preferência passa no coador pra ficar mais limpinho ainda, sem nenhuma sujeirinha. Tá bom? Então vamos reutilizar aí o óleo. Nada de jogar óleo fora, faz sabão. Acompanha aqui meu canal, faz sabão, faz pasta de brilho. Vamos fazer produtos de limpeza com material reutilizável. E agora, gente, você vai pegar 6 colheres de soda cáustica em escama, 99%. Aí aqui foi dissolvido em 350 ml de água quente e foi colocado também 1 colher de açúcar e 1 colher de bicarbonato de sódio e dissolvido junto. Tá bom? Eu vou deixar aqui no comentário fixado tudo anotado bem direitinho pra vocês. Então você vai dissolver e vai colocar essa mistura aí no seu óleo no seu olhinho velho, tá? Então você coloca essa mistura aí bem dissolvida no óleo, gente. E sabe qual que é o segredo dessa receita? É super simples, mas o segredo é você mexer como se não houvesse amanhã. Gente, vou ser sincera, tem que ficar mexendo de 10 a 15 minutinhos. Mas no final dá certo, você vai ter aí mais de um quilo, praticamente um quilo e meio de pasta de brilho alumínio de qualidade, tá? Aqui nesse canal, gente, eu procuro trazer pra vocês as melhores receitas pra você economizar bastante, pra te facilitar aí o seu dia a dia de dona de casa, de dono de casa, tá bom? Nós vamos utilizar também um copo de álcool. Álcool que você encontra no supermercado, tá, gente? Álcool normal. Mas antes de pôr o álcool, vai mexer mais um pouco. Ó, gente, um copo cheio, mais ou menos 350 ml. Você vai colocar aí o álcool e vai mexendo. Quando você colocar o álcool, ele vai dar mais ou menos uma separada aí nesses ingredientes. É normal, continua mexendo. Não foi utilizado mix, batedeira, nada, gente. Tá sendo mexendo apenas com uma colher. Sempre quando você for trabalhar com soda cáustica, o ideal é que você utilize luvas, máscara e uma colher alta, mais ou menos como essa, pra não ter nenhum tipo de acidente, tá, gente? Porque sabemos que precisa deixar descansar, tá bom? Precisa ter o tempo de descanso. Só vai ser até trocado de colher, vai ser mexido com essa colher tipo garfinho, porque ela mistura melhor, tá bom? Então, de preferência, utilizem uma bacia alta. Vai mexendo, vai mexendo, que daqui a pouco vai começar a sabonificar e vai ficar um gel lindo. Se você quiser, nesse processo, você pode pôr algum tipo de essência que você tem aí na sua casa, tá? Pra dar um cheirinho, mas não vai fazer diferença no brilho. É só mesmo no cheiro, tá? Que não foi utilizado a essência. Tá gostando do vídeo? Gente, o canal é novo. Eu espero que vocês curtam pra me ajudar. Deixa o seu comentário aqui como sugestão. Então, se inscrevam, porque todo dia eu posto receita, tá, gente? Não é só receita ensinando vocês a fazer produtos de limpeza. É receitas de fazer também culinária, receitas práticas que vão te facilitar aqui o seu dia a dia. Então, esse canal, Receitas Econômicas, vai te passar todo dia uma receita inédita, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai mexendo aí sem parar, minha filha. Mexe força no braço. Olha só como já está se transformando aí depois de 12 minutos em média, tá? Vou ser sincero e dizer, esse gel está ficando lindo. Está ficando lindo. Obviamente, você vai precisar deixar descansar, tá, gente? No mínimo aí de 24 a 48 horas antes de você utilizar. Não pode utilizar antes disso, tá bom? Porque tem que deixar descansar. E olha como o gel já está ficando lindo, gente. Quando começar a ficar nesse ponto aí, se você quiser, você pode pôr uma essência. Se você mexer mais um pouco, a pasta vai ficar um pouco mais durinha. Se você quiser um ponto de gel, é quase esse ponto aí, tá bom? Quando você começar a mexer, você vai falar, hum, não vai dar certo. Mas depois de 10, 15 minutinhos aí, você mexendo, ele vai começar a se transformar nesse gel. Gente, aceito sugestões aqui para temas de vídeo, vamos conversar, me diz da onde você está me assistindo, da onde você é e o que você está achando das receitas e dos vídeos que eu estou postando aqui nesse canal. Olha, gente, que gel lindo, tá? Você vai pegar aquele potinho, né, básico, porque se é para reciclar, vamos usar o pote de margarina em vez de jogar fora, né, gente? Para que utilizar um pote que a gente comprou? Vamos utilizar esse pote aí de margarina. Olha, esse pote é de 1 kg, para você ver como rendeu, gente, apenas 1 litro de óleo, ó. Sobrou esse restinho aí na bacia, tá? Então, esse daqui deu 1 kg. Vou mostrar para vocês que quanto mais você mexe, mais durinho fica. Então, aquele ali, primeiro, ele vai ficar uma consistência de gel. Esse que vai ser mexido mais um pouquinho, ele vai virar uma pasta mais durinha, mais consistente, tá? Porque quanto mais você mexe, mais ele endurece. Pode ficar tranquila que não vai dar ponto de sabão, tá, gente? Ele fica mesmo uma pasta pela quantidade aí de soda cálcio que foi utilizado. Então, ele não vai dar ponto de sabão em pedra. Fica tranquilo que vai ficar um gel. Você pode utilizar, gente, ficou pronto, ó. Tá vendo que esse na embalagem menor ficou mais durinho? Tá pronto, gente. A sua pasta em gel, brilho e alumínio ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, tá? E você pode dar brilho em alumínio. Nas suas panelinhas velhas aí vai ficar tudo brilhante com a sua pasta que você fizer, gente. Se você for vender, compra aqueles potinhos transparentes mais bonitinhos. Coloca, oferece para suas vizinhas, vende baratinho. Você vai fazer uma renda extra, todo mundo vai comprar para te ajudar, tá bom? Vão ver que é de qualidade, que dá brilho na panela e você vai ganhar um dinheiro. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.